Vai, conta e grava, bora, conta, tá gravando, você manda um bora, bora, um, dois, três e bora. Fala pessoal, mais um Perdascast episódio 31, diretamente aqui dos estúdios da PrimeBid, provido pela Escola Bootcamp. Perdascast para transformar o mercado de prevenção de perdas. Eu sou o Anderson Osal, especialista em prevenção de perdas, e hoje a gente vai bater um papo sobre inteligência e operações psicológicas no agronegócio. Se isso não chamou a sua atenção, eu não sei o que vai chamar, mas com certeza o currículo da pessoa que está aqui vai prender a sua atenção. Porque o nosso convidado, ele tem uma carreira irrefutável e incrível no Exército Brasileiro. Ele, meu, tem que perguntar o que ele não fez lá, mas ele fez muita coisa. Ele foi assessor de operações de inteligência, assessor da sessão de planejamento e coordenação numa operação no Haiti. Eu quero ouvir ele falar sobre essa história, vocês têm que ouvir isso. Planejador de campanhas de propaganda institucional e impõe ajuda humanitária em São Tomé, em Príncipe. Ele representou o Brasil demais pelo Exército e retornou ao Brasil como chefe dessa mesma sessão, quando ele voltou para cá. Foi assessor de ponto inteligência, secretário de segurança institucional e, então, em 2021, ele falou, vou para a iniciativa privada. E aí, como consultor, professor, com toda essa bagagem, hoje ele atua na gestão de riscos e prevenção de perdas no agronegócio. Formado, né, é bacharel em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, especialização em gestão de riscos pela FGV, entre outras diversas formações, e fez a imersão de prevenção de perdas com a gente. Ele é Ronaldo Vasconcelos, aqui com a gente. Obrigado, Osal, aí, pela oportunidade, né? A gente sempre raciocina, assim, com o alinhamento dos astros, principalmente nessa correria da gente, do dia a dia. Então, foi uma surpresa muito grande esse convite, né? Até, assim, repentinamente para estar aqui, né? Caso até da agenda de estar aqui em São Paulo, né? Então, eu falo, assim, do alinhamento, né? De poder, com muita honra, atender, né? O Perdas Cast, que eu acompanho direto, né? Principalmente nas viagens eu fico escutando. E, como fã seu, né? Porque eu li o seu livro umas três vezes, né? Para poder basear o trabalho. E, assim, fiquei muito surpreso, assim, com o convite, né? E muito feliz pela oportunidade de estar aqui em São Paulo e poder te atender. Que legal. Foi muito bacana isso aí. A felicidade é nossa. E o Ronaldo é muito legal, porque o Ronaldo, ele... Às vezes a gente falava, né? Por mensagem, né? Estou ouvindo o seu... O Perdas Cast no carro. E aí, o Ronaldo foi um dos caras que... Sabia, era? Que ficou ali... Isso tem que ir para o Spotify. Tem que estar no Spotify. E está no Spotify. Ou seja, esqueci de falar no começo. Você também pode ouvir este vídeo, esse podcast, no formato ali, podcast do Spotify. Se você ainda não conhece, vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Foi esse cara que foi um dos que ficou me cutucando lá. E eu cutucava a Yara e aí deu tudo certo. Né, Yara Maria? É verdade. Ronaldo, quando tem que acontecer, acontece. Mas até sobre isso, assim, é uma coisa que sempre falo em todo lugar, né? No final de tudo, o que vai restar é amizade para aqueles que cultivaram, né? É isso aí. A gente faz questão de dar as ideias quando a gente tem alguma sacada assim. Porque, na verdade, a gente está ajudando as pessoas, né? E o universo ajuda a gente depois. É isso aí. Mas é muito legal essa tua carreira consistente no Exército, né? Dentro de um tema muito forte que é a inteligência. E a gente vai falar depois da questão da psicologia, de tudo, dos cursos que você fez. Eu quero que você fale bastante ali também da formação que você fez na Colômbia, como que te ajudou, etc. Como que todo esse trabalho foi desenvolvido no ambiente do Exército? Como que você foi construindo essa carreira? E por que que chamou a atenção, a sua atenção, inteligência? Trabalhar com essa parte específica, né? Do planejamento e da execução dentro do Exército Brasileiro. Eu vou dizer que a inteligência foi um sonho de criança. Por quê? Porque meu pai trabalhava em Brasília e tinha um amigo dele que estava fazendo a Escola Nacional de Inteligência, de informações na época, né? E aí ele sempre ia lá em casa, né? E ficou hospedado lá, não sei o que. Ele era muito amigo do meu pai. E quando ele estava lá, ele estava fazendo um curso. Era um curso longo, né? Eu não lembro, acho que eram seis meses. E ele ia lá e ele contava algumas coisas que ele podia contar sobre a atividade da escola que era um agente de operações. E eu escutava aquilo ali e disse, pô, acho que eu gosto disso, né? E aí, mas ficou aquele negócio guardado. Quando eu fui para a academia que eu passei, a primeira feira que tinha de exposição, estava lá o curso, né? Eu disse, eu vou fazer esse curso. Mas aí veio o governo Collor, acabou. E o sonho ali ficou imerso, parado, né? E aí depois eu me formei, eu estava em Feira de Santana e aí reativaram. O curso era feito fora, acho que era na Senasp, eu não lembro direito onde era. E o exército criou a escola de inteligência. Eu disse, opa, mandei o primeiro requerimento. Aí disseram, ah, mas você não é a sua hora porque você não é primeiro-tenente. Aí devolveram. Aí no segundo eu vou mandar. E conversei com o pessoal que fez o primeiro curso, né? E um livro, assim, muito interessante para quem gosta do assunto de operações, é o Punho de Deus, né? O Punho de Deus, né? Do Federico Forsyth. É um livro sensacional. Eu li o livro antes para entender as coisas, assim, mais como é que eram, né? Porque ele detalha, inclusive, as técnicas. E quando eu voltei do curso, né, eu fiz questão de, igual fiz no seu livro. Eu usei literalmente o seu livro. Eu fazia as observações. Eu ia lendo o que ele estava explicando, que era uma ficção baseada em fatos que ele realmente tinha as suas fontes. Mas eu ia fazendo as minhas observações sobre aquilo ali, que eu faço até hoje. Como é que eu posso aplicar? O que é que tem aqui de ensinamento? Qual a minha opinião sobre isso, né? E eu fiz isso aí, né? Mas eu tive a grata surpresa, né? O destino acabou me direcionando, né? Eu tive uma coisa muito triste na minha vida, né? Que foi o meu primeiro filho. Ele me ensinou a amar uma criança, né? Porque a perda dele, né? Prematuramente, assim que ele nasceu, me mudou completamente nesse sentido. E foi um dos motivos de eu sair de feira e ir para Recife. E os artes foram alinhando, porque eu acabei indo para um órgão de inteligência, né? Então eu fui para o órgão de inteligência, não sabia nada. Assim, exatamente, né? Porque eu encontrei pessoas muito experientes, tinha muita gente antiga. E amigos que até hoje, pô, eu levo no meu coração. São grandes amigos meus ali, que me ensinaram realmente. Eu não tinha uma base e eles me ajudaram muito antes do curso. Eu fiz o curso, fui bem no curso. Fiquei quase seis anos trabalhando na parte de operações. E foi uma coisa muito bacana, porque eu gostava muito de montar exercício. Eu tinha muito sonho de ir para a escola, né? E de ser um dos professores lá, né? Mas eu gostava da parte que eu tinha. Gostava muito do planejamento, tinha uma confiança muito grande, né? Do Coronel Augusto, que era meu chefe lá, né? E do pessoal também, o Viana, o Irio, né? Que eram da velha guarda, né? E me ajudavam bastante. E eu tive a grande chance de ter bons professores. E também de, assim, é por aqui, vem cá. E eu tive a grande satisfação de ficar quase seis anos. Foram cinco anos, mais de cinco anos e meio ali na atividade, né? E eu gostava bastante daquilo ali. Então, nessa parte de operações, eu tive muitas operações no interior. Junto com o Receita Federal, operações grandes, assim. Era sempre bom, principalmente, você entender como é que os outros órgãos enxergavam, como é que eles aplicavam, como é que a Polícia Militar fazia isso, como é que a Polícia Civil, como é que é a Receita Federal. Então, foi muito legal, assim. Uma experiência, assim, inesquecível, porque foi um sonho que eu realizei, né? E te deu base para galgar outros desafios, né? Sim, porque a atividade de inteligência, né? Inclusive, a gente vai fazer os links depois. É uma experiência muito boa para você perceber pessoas, perceber situações. Perceber o ambiente, você entender o que serve, por exemplo, numa empresa hoje. O que você vai observar num ambiente, nas pessoas que servem para você materializar num relatório, em alguma coisa que interesse, né? Para o seu cliente. O que ele quer saber, né? E você entender do cliente, assim, quando ele vai falando, o que esse cara quer? Essa base que eu tive da parte de estar lá na rua mesmo, no dia a dia ali, com técnicas, né? É muito bom porque você consegue tentar entender o que a pessoa quer e você saber qual é o caminho que você vai chegar para aquilo ali, né? Entendi. É bem legal. Aí, quando a gente... Vamos fazer já esse link, né? Essa base que você teve na inteligência, depois você teve trabalhos que você foi executando, né? Específicos e grandes desafios, como eu comentei ali na tua trajetória dentro e fora do país. Quando a gente traz isso, então, agora para uma realidade de gestão de riscos e prevenção de perdas no agronegócio. Como que a gente traz essa inteligência, essa operação psicológica, que eu acho que isso é um... É um outro par, é um outro mistério, é um outro mistério, né? Como que ela é tratada dentro de uma estratégia que você hoje adota dentro da sua gestão de prevenção de perdas no agronegócio? Uma coisa importante que a base da parte de operações ajuda muito é a questão, como eu falei, da percepção das pessoas. Você trabalhou tanto, andou tanto atrás, gastou tanta saló de sapato, de perceber situações que poderiam trazer perigo para você, para o ambiente, para onde você trabalha, ou dentro daquele contexto que você está observando, que você tem um olho clínico, às vezes, você bateu ali, tem alguma coisa errada naquilo ali. É que é importante ter essa sacada. Aquilo não está... Então, a gente fala muito na atividade, assim, que particularmente quando você estava numa técnica, que é a vigilância, você fala assim. Você primeiro, tem um instrutor que falava assim, você primeiro, o leão, antes de comer, ele cheira o bode. Ele nunca vai lá de cara, ele vai ver o que está acontecendo. Então, essa percepção, o que está acontecendo, eu acho que é importantíssima. E uma coisa fundamental, particularmente da parte de operações, é o seguinte. E acho que tem muito a ver com o que você fala sobre a questão de não existe pessoas suspeitas, existem comportamentos suspeitos. Então, você, numa atividade dessa, você nunca pode inferir. Você relata, qual que é a base do negócio? Você relata o que você viu, o que você conseguiu captar. Não tem tratamento, então você não pode fazer julgamentos. Você não sabe por quê. Aquela situação, inclusive, pode ter sido forjada para você acreditar em alguma coisa. Tem filmes que falam sobre isso, né? Então, esse senso de julgamento, de você não poder inferir, eu acho que é fundamental para tudo. E na atividade nossa também. A gente não pegar aquela primeira ideia e achar que aquilo ali é verdade, que tem culpados, etc. Até na parte de perdas mesmo nos relatórios que a gente concebeu, né? Lá nos debates, a gente não aponta que tem alguma coisa errada. E esse é o discurso que eu uso. A gente fala em pontos de interesse. Que são pontos de interesse para as áreas verificarem se realmente tem fundamento. A não ser que seja uma coisa descancarada, né? Mas que as pessoas têm que ver, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Porque a gente tem que raciocinar que é uma outra temática. E a questão é que a gente precisa ter uma boa entrada. A gente precisa ter uma boa comunicação. Comunicação, ela pode acabar com tudo. Entendi. Essa percepção, quando você fala, ela está no indivíduo. Ela está também na percepção do ambiente. Dá uma visão, assim, para quem vai ouvir e assistir. Entender, assim, eu tenho que ter percepção do quê? E o que que essa mudança, essa alteração de comportamento ou padrão, né? Podemos falar assim? Uma mudança de padrão, o que que ela pode trazer? Então, pode ser indivíduo, pode ser ambiente, pode ser o quê mais? Por exemplo, vou te falar uma situação, né? Quando a gente está fazendo algum trabalho, até em apoio a investigações, né? Nunca faço hoje ou em outro local. Uma coisa importante é você entender o cenário. Como esse cenário se molda aos inputs que você está dando. Então, se você tem um planejamento, de repente, você vai fazer um determinado de ação, uma verificação, uma auditoria, uma demissão. Hoje, eu vejo com a base da inteligência a importância de você saber como você vai planejar de captar o que o ambiente vai te passar. Então, você perceber como as pessoas e como o ambiente reage àquilo que você planejou. Então, se você vai fazer uma ação para você conferir um almoço de fado, se você vai conferir boxes, se você vai conferir, você vai acompanhar, por exemplo, em apoio a uma situação de uma demissão. Você está em condições de você conseguir planejar de como é que você vai, ao máximo, ter os meios eletrônicos e em pessoas capacitadas para você perceber como é que o ambiente vai reagir. Por quê? Porque ali é o fio da meada, né? Você está focado numa pessoa, numa determinada... Mas o ambiente está reagindo. E aquele ambiente ali vai te dar a impressão do seguinte. Tem mais coisa por trás? Pode haver qual é o fio da meada? Que essa é a sacada da inteligência, né? Você puxa uma coisa que você está observando para você abrir e tentar entender o que está acontecendo e, imparcialmente, tentar relatar aquilo de alguma forma que possa fazer sentido para aquela situação. Então, na verdade, a inteligência vai... A parte operacional, ela vai buscar isso. Então, a base boa que tem de entendimento é exatamente isso de... Como é que você faz para você planejar, para você pegar essas coisas e você tentar entender melhor o que está acontecendo sem ter uma percepção errada, né? Mais próximo do que a realidade. Entendi. Deu? Aí, eu arrisco a perguntar a você o seguinte. Então, existe uma fase, se a gente pudesse quebrar em fases, né? Desse processo de preparação, antes de fazer qualquer tipo de inferência, né? Ou análise, você costuma ter uma preparação, ou seja, uma ação prévia. O que você costuma avaliar em termos de avaliação de cenário para poder, daí, então, ser inserido dentro dele para começar uma análise? Eu acho que um bom link que eu posso fazer é com a imersão de prevenção de perdas, né? A prevenção de perdas começa em você entender a operação, entender o processo, como a gente teve a oportunidade de naver na prática, até na imersão, né? Para ficar bem ilustrativo. E a gente tem que entender tudo. Então, não adianta você ir para um ambiente que você não conhece, você tem que estudar o ambiente. Você tem que saber. Pode ser onde você trabalha, pode ser em outra área. Até para você não estar exposto a outros condicionantes que você não sabe, né? Isso tem a ver também com a parte de investigação, porque, além da inteligência, muita coisa teve de investigação, necessidade para o trabalho, né? A gente, na época da exército, a gente mexe muito com sindicância, com inquérito policial, para a CETEC. Então, são processos de investigação e você tem que ter sacadas. A base da inteligência ajudou muito nisso também. Entendi. E você tem que ter essas sacadas, você fazer essas percepções de, ué, até onde eu vou. E uma coisa importante, né? Que é, até como dica para todo mundo, né? A gente tem que tentar entender o que está acontecendo, saber até onde foi mexido, né? Você é um dos grandes problemas que a gente vê na inteligência, né? Quando você ia no ambiente, é... Alguém mexeu já nesse ambiente? O ambiente já está sensível? Alguém... Por quê? Porque você pode até estar sendo induzido a ter outras percepções, porque se o ambiente sabe que você vai estar ali verificando, ou se tem alguma intenção, pode muito bem jogar umas cascas de banana para você ter outra percepção, né? Então, essas sacadas, assim, que são muito importantes. Isso só vem com experiência, né? Na prática. É, do que eu ia perguntar. Isso é vivenciando... Isso é prática, né? Estando ali no dia a dia e praticando. Sacada de resposta, de você sacar uma pergunta, né? A parte de operações, ela é muito rica, assim, porque é um curso longo, com várias práticas de níveis, né? Então, você não vê. Você vê a teoria, você vê um exercício daquela técnica com controle, um ambiente controlado, e você vai para a rua para você praticar em um ambiente completamente sem controle, para você ser avaliado. Então, você aprende na prática, né? E fora o final, que é um exercício grande, que é real, que você tem as... Você tem que se virar para você ser avaliado naquilo ali. E são várias técnicas, assim, né? Que são interessantes, né? De você saber acompanhar a vigilância. É um acompanhamento, manter um alvo sobre observação, né? Isso é uma sacada muito grande para um outro assunto, né? A gente trabalha com executivos, entendeu? Não é da minha área, mas assim, eu não posso me omitir de, por exemplo, que eu estou em uma área, porque a prevenção de perda está relacionada à prevenção de vidas humanas também, né? Com certeza. Então, sempre que tem oportunidade de conversar com uma pessoa ou com outra, a gente está ali, ó. Presta atenção, a bolsa que está em cima, quando você se deslocar. Então, essas questões, assim, são muito importantes. Quando eu era secretário de Segurança Institucional, eu tinha essa preocupação, às vezes, quando eu viajava, que encontrava autoridades, assim, e tinha uma entrada para falar. Eu sempre procurava falar sobre isso, sobre a questão de importância da pessoa estar atenta na rua, né? É comportamento seguro. Porque são alvos, né? De uma forma ou outra, são alvos. Pode ser o alvo lá na rua de uma situação de violência normal, como isso pode ser alvo de várias coisas, né? E o executivo é um alvo. Então, essa questão, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com pessoas, assim, é de dar, olha, você pode fazer isso quando você está andando no carro para você se proteger, o que você pode observar, se realmente você está sendo seguido ou não. numa situação dessa que você faz, é uma coisa muito importante, que não está na minha área, mas, assim, é uma questão, assim, até de você poder contribuir, né? Com a segurança da pessoa, né? Não tenho dúvida. Você falou uma coisa bem legal, que eu vou tentar fazer uma analogia, e vamos trocar figurinha aqui para ver se faz sentido ou não. Você falou assim, pode a gente estar treinado ou capacitado no ambiente controlado, depois a gente vai para a vida real, que é onde não tem controle, e depois tem uma outra, que é onde você efetivamente se vira, né? É correto dizer que esse ambiente vão trazer para o mundo corporativo. Esse ambiente de controle é, olha, está tudo aqui, esse é o padrão da empresa, são as normas, as políticas, esse é o sonho controlado, é o ambiente controlado. Só que quando você vai para o dia a dia, né, e visitar uma operação, ir para o chão de fábrica, ir para uma loja, um CD, seja lá o que for, o negócio é o ambiente controlado. E não tem controle, de certa forma, a vida real como ela é. Então, quando a gente traz esse teu exemplo para o corporativo, Ronaldo, e aí fazendo comparações, o ambiente da vida real, ele é hostil de alguma forma, não hostil no sentido de violência, mas ele é arisco, ele é mutável, ele é, né, ele muda conforme diversas variáveis que não estão sob controle. A inteligência, então, como que ela vem nesse ambiente específico da vida como ela é? Porque tem a vida como ela deveria ser, e a vida como ela é. Tem a lei que deveria ser cumprida, e a aplicação, não, e a execução da lei interna de uma empresa, que é um procedimento, sei lá, de recebimento de, no agro, né, vamos trazer exemplos genéricos aqui, de recebimento ali de grãos. Depois tem o armazenamento, aí tem, como que trabalha esse ambiente totalmente hostil, que é onde tem motorista, que é terceiro, tem gente de fora, tem fornecedor, né? Como que a inteligência vem pra poder mitigar o risco de perda numa situação como essa? Essa parte específica do emprego da inteligência não tá comigo hoje, mas, assim, eu posso falar dentro da minha experiência o que é que eu posso ver. Num ambiente desse, você, como a gente falou lá no início, é o quê? Você entender o cenário, você entender, e aí já tem uma relação com outro tema, é o público-alvo que circula ali, qual que é o perfil? Esse fio da merda. O que é que esses caras gostam de fazer? Quais são as necessidades do público-alvo naquele ambiente, naquela cidade ali? Qual é a necessidade? O que é que esse cara faz quando tá ali? Então, esse controle e essa sacada, né, seja de quem for responsável, se é segurança logística, quem for, de você procurar ver o que está acontecendo, e aí você tem que ter, o ideal é ter um sistema de monitoramento, você entender como é que as coisas funcionam, que você entender a rotina, e você começar a fazer um banco de dados de situações em que pode dar errado alguma coisa, né? Sintomas do que tá aquilo ali, e você orientar, por exemplo, uma equipe de vigilância, ó, determinada situação. Aí você pega esse conhecimento, você pode melhorar um procedimento. Olha, você tem que observar isso aqui. São os locais que você não tem visualização de câmera, o que que acontece ali. Então, você pega essa base, e até essa sacada que eu falei, é o olhar clínico de você. Aí, pô, mas você não vai ter um especialista a todo momento ali, mas você pode orientar a equipe. Cara, dá uma olhada nisso aqui, dentro dessa rotina, do que acontece, do processo que tá acontecendo, o que que pode estar acontecendo, que ele pode contribuir pra você avaliar, se tem algum risco de perda naquilo ali, entendeu? Existe alguma coisa, né? Então, eu acho que essa visão de que, da percepção do que tá errado, o que foge à normalidade. E tem uma coisa importantíssima, né? Que é a questão da... de você buscar conversar com as pessoas que estão no ambiente. Então, quando você interage, por exemplo, com o caminhoneiro, com a família, você vai conseguir entender os diversos perfis que existem, porque existem diferenças das pessoas, do comportamental delas. E você começa a entender coisas ali, que se você ficar dentro de uma guareta, você ficar sentado ali, você não vai entender nada, porque você não sabe o que que o cara pensa, você não sabe como é que é a rotina, quais são as necessidades dele. Então, quando você junta a experiência que tem de observar, de acompanhar os ambientes, e você junta com essa questão de você conhecer, né? Conhecer a operação, conhecer as pessoas, o perfil das pessoas ali, quando bate alguma coisa diferente, você já tem. E é uma coisa importante, né? Por exemplo, se você tem uma equipe que tá ali pra verificar, mesmo que seja pelo monitor, o que tá acontecendo, e você consegue orientá-la, cara, quais são os comportamentos inseguros, né? Quais são os comportamentos suspeitos. Você tem como você fazer com que o cara tenha um start, pra ele dizer, opa, peraí. Então, a capacitação da pessoa que tá trabalhando pra você, pra ela perceber, também passa pela experiência disso, você ter essa sacada de você dizer, ó, presta atenção nisso. Que é o dia-a-dia. Entendi. Olha como as coisas... Aí a gente começa a... Eu começo a pensar aqui, Ronaldo, numa... No desdobramento disso que você tá falando, pra entrar no tema que eu quero, né, enfocar mais contigo. Pra você, qual é o grande segredo pra que uma perda não aconteça? Pra fazer prevenção de perdas? O grande segredo... Assim, tem uma coisa que eu defendo desde quando eu tá na parte de inteligência, etc. E eu acho que a gente até conversou sobre isso. Conscientização. Pra mim, é a base de tudo. Se uma pessoa não entende o que é uma perda, porque a perda não tá na empresa, a empresa tá na nossa vida, né? Então, se a pessoa não consegue entender o que é uma perda e quais são os impactos que ela pode ter na sua vida, aí você já... Na minha opinião, né? Você já tá perdendo a guerra. Por exemplo, você querer conduzir uma atividade de segurança, mas as pessoas não sabem o que é segurança, a pessoa acha que só a segurança é responsável por aquilo ali, se você não for lá, sentar, tomar um café, conversar, explicar, ó, nós precisamos fazer isso, isso e isso, eu preciso contar com a sua ajuda. Eu já encontrei muita resistência em relação, particularmente, à parte de segurança, né? Você vai falar com o cara e aí vem as heranças que a gente pega dos antecessores, né? Que às vezes não tiveram uma boa... Um jogo de cintura pra conversar e achavam que tinha razão e tinha que ser daquele jeito. E às vezes vê coisas básicas, assim, por exemplo, que tem a ver com perda, né? Pô, você não quer me dar uma fechadura eletrônica e você não quer usar, mas se você não deixa um documento em cima da sua mesa, você tem um arquivo que tá aqui, tem alguma coisa que você não gostaria que outra pessoa tivesse acesso, qual o impacto disso pra você como profissional, as consequências pra sua vida? Então, essa conversa, esse bate-papo, esse contato pessoal, é importantíssimo pra pessoa entender o que você faz, qual a importância da segurança e qual a importância da perda, né? Pra ela, porque às vezes a pessoa vive no... Eu brinco, a pessoa vive num mundo de ilusão, né? Ela acha que vai tudo certo e tem uma coisa que eu falo já lá em detrás que é aquela história, todo dia que a gente sai de casa a gente joga os dados da sorte, né? A gente nunca acha que vai dar o resultado contrário, que vai ser contra a gente, né? Porque a grande maioria vai dar a favor, né? Mas pra mais ou pra menos. Mas a gente acha que sempre quem vai morrer é outra pessoa, o acidente é com outra, vai ter um escândalo ou vai ser com a outra pessoa, não vai ser. A pessoa quer acreditar nisso. E, na verdade, todos nós estamos expostos, né? De uma hora pra outra pode ter uma situação em que você tem que decidir, né? E pra decidir, a melhor solução é você ter conhecimento, né? Sim. E você vê um profissional de perda, uma parte de segurança, que você capacita e você orienta nessa questão de conscientização pra que a pessoa perceba a importância dela nessa engrenagem e que uma hora ela vai estar só e ela vai ter que decidir. E, dependendo da decisão dela, ela tá puxando um problema pra vida dela, né? Sim. Então, eu bato muito nessa tecla da conscientização porque eu acho fundamental pra tudo. Você tem que fazer com que as pessoas entendam, entendam qual é a perda, entendam do básico, do básico. Você tem que falar o óbvio, né? O óbvio é incrível, né? O que você tem que falar é o que é óbvio. Porque, às vezes, a pessoa se acostumou com o ambiente, né? Na teoria da janela quebrada, você fica acostumado com aquilo ali. Às vezes, essas visitas técnicas, as viagens que a gente faz e até essa situação de, pô, não tem nada a ver comigo, mas eu vou dar um toque porque a pessoa tá agindo de uma forma insegura em qualquer coisa. Até na rua, às vezes, eu faço isso. É importante, é, porque você... Hoje, assim, eu adquiri uma consciência muito grande do seguinte. Eu posso ficar calado e achar que nem conheço aquela pessoa e não posso falar nada. Mas vai que essa pessoa acontece alguma coisa. Ali na frente, ali, eu tive a chance de ajudá-la, de evitar um mal maior e não fiz. E a mesma coisa é a questão de perda. Se você não orienta a pessoa e a pessoa vai arrumar um problema pra ela, você tem uma certa parte de envolvimento que você poderia ter feito alguma coisa e você não fez. Então, pra mim, o básico de tudo vai iniciar é conscientização. Às vezes, a gente não consegue fazer do jeito que a gente quer, porque existem outras prioridades, tudo é corrido. Mas, pra mim, assim, uma coisa fundamental é você conscientizar pessoas. E essa... A rotina do apagar fogo tira um pouco do foco da conscientização, né? Exatamente. E você traz um... É muito importante o que você falou, porque conscientização a gente ouve em todos os ambientes, né? Então, é conscientização da prevenção, agora tem os meses com cores, né? O mês da conscientização da prevenção do câncer de mama, do suicídio, do não sei o que lá. É porque educar sai mais barato, que é a questão da conscientização, do que o reativo, né? E aí, vamos voltar pra prevenção de perdas e vamos falar do agro, aonde a prevenção de perdas, ela não é tratada. Vamos falar assim, o tema prevenção de perdas, ele é muito... Se é novo pra outros negócios, pro agro é mais novo ainda. Tanto que eu tenho... A gente, né, no PerdasCast, tem insistido em trazer pessoas, né? que atuam no agro em qualquer nível, né? A gente atua gente de tecnologia, tá trazendo você, pra que elucide mais a importância porque perdas acontecem em qualquer negócio, como você mesmo falou. Dessa forma, Ronaldo, qual que é, então, se conscientização é o mais importante, que dicas você traz dentro da tua experiência pra montar, vamos chamar assim, um programa de conscientização, né, que dê certo, que seja, assim, assertivo, voltado à prevenção de perdas, aí fala aí no teu segmento, né, no agro, e também de uma forma genérica pra qualquer um aplicar, mas qual seria esse passo a passo que você sempre tem na tua cabeça pela tua formação e experiência de um programa de conscientização que vai realmente mexer com a consciência das pessoas e prevenir perdas, de uma forma mais barata. Como eu falei, assim, nem sempre a gente consegue materializar da forma que a gente imagina porque a gente tem muitas condicionantes que às vezes tem outras prioridades, exceto. Mas eu já conduzi várias campanhas, é outro assunto misterioso que a gente vai tratar daqui a pouco, mas é que tem a ver com o público-alvo, que tem muito a ver com conscientização, mas é a questão de você tem que entender quais são os públicos-alvos que tem ali. Entender o público-alvo. O público-alvo, você tem que entender. E uma coisa básica de tudo é o seguinte, você tem que falar uma linguagem que todo mundo entenda. Você não pode complicar. Você tem que ser o óbvio. Essa passo inicial de uma campanha, você tem que ser falar o óbvio. Porque às vezes o óbvio a pessoa sabe, mas ela esqueceu, ela não está prestando atenção. E é sempre bom repetir, até técnica, repetição e orquestração de você, por diversos meios diferentes, passar o mesmo tipo da mensagem. uma coisa que eu sempre achei importante até dessas técnicas assim, é a questão da identificação. Então, a campanha, nessa questão, você tem que ser uma campanha em que as pessoas vejam pessoas que ela conhece e que estão ali, dando exemplo do que é o certo. Porque não é o ilustre desconhecido que você viu até o artista. Não, você conhece a pessoa. A pessoa está ali e ela que está dizendo, olha, desse jeito aqui, eu faço desse jeito, ou isso aqui a gente deve fazer, ou isso aqui não é legal. Então, a conscientização está bem disso. E pela variedade de quanto você passa a mesma mensagem. E aí vai haver com outro assunto, né? Vamos digendar logo. É, vamos. O que você falou, você já chegou lá atrás falando também da questão que a gente falou sobre operações psicológicas, que é um tema curioso, chama bem a atenção. De repente vai ter gente até assistindo aqui para saber o que esse cara vai falar de operações psicológicas. Eu tive a felicidade de... Eu fiquei quase oito anos, né? Na unidade, a única unidade da América Latina, né? Que trabalha com isso. É a única unidade da América Latina? É, acho que só, talvez a Colômbia tenha uma unidade ali, mas quando eu fiz o curso lá, ela era muito incipiente, né? Que legal. O Brasil tem um batalhão, né? Hoje, né? E foi uma experiência muito bacana, porque o pessoal fala de operações psicológicas e vem aquele lado assim, caramba, o que esses caras estão fazendo? Já vai para um lado ruim, um lado ruim. Ou ela vai de cérebro, não sei o quê. Tem gente que gosta de fazer esse estardalhaço. Mas o que é operações psicológicas? Propaganda voltada para a operação militar. Ponto final. Não tem mais nada disso. Entendeu? Às vezes quebra um pouco do encanto. Pô, mas era um nome tão bonito, tão misterioso. Não, não tem nada. É uma propaganda, são técnicas de propaganda que você, nos cursos, aprende por aí, né? Ou não. Porque, assim, eu passei muitos anos atrás de um livro que falasse sobre técnicas de propaganda, até que eu tinha aprendido nos cursos, que eu não achei nada muito claro. Acho que as pessoas escondem numa caixa preta, não vão ensinar. Quem sabe não faz. Mas, assim, são técnicas interessantes para você convencer pessoas a fazer determinadas coisas. A propaganda, ela é aplicada no comércio para convencer você a comprar determinado produto. Na parte, eu fiz até o curso, né? Eu fiz um curso interessante lá da parte de marketing eleitoral, propaganda política. Propaganda. convencer pessoas a votar em alguém. Como é que você planeja? Como é que você faz? Então, propaganda, ela está em tudo, né? Desde você convencer que o chocolate tal é melhor que o outro, né? Então, ela está em tudo. Nas operações militares, o que é a ação da operação psicológica? É a propaganda voltada para a questão de perdas, preservar vidas. preservar vidas é um passo principal ali porque você não pode raciocinar que você vai desenvolver uma operação militar em qualquer lugar e achar que você vai ter perda de vidas humanas e assim é não. Então, da parte que eu vi do exército ali, existe uma preocupação muito grande com as pessoas que estão no ambiente. Então, a propaganda, as técnicas são usadas para quê? Para preservar vidas. Como? Convencendo pessoas. Você falou até da questão de São Tomé e Príncipe que foi um exercício militar muito bacana que a gente fez e era uma situação baseada numa situação real de refugiados, pessoas que estavam vivendo numa situação de um conflito e elas se deslocavam de um país para o outro e nesse contexto todo que a gente fez com os países de língua portuguesa, era exatamente isso, uma situação baseada em fatos reais, mas como é que a gente vai lidar com países que estão trabalhando em conjunto para proteger a população? A população está indo para uma área de um rio que a água foi contaminada propositalmente porque o país que está recebendo as pessoas vai receber pessoas doentes, vai ter uma série de complicações porque nessas horas ninguém pensa no ser humano que é o resultado da guerra. Então como é que você vai convencer uma pessoa a não ir por aquela estrada? Como é que você vai convencê-la para ir para outro local? E tem os condicionantes, se as pessoas estão vindo por um eixo logístico, um eixo onde está tendo deslocamento que é importante para aquilo ali, como é que você vai? Você pode ter um acidente, você pode ter um bombardeio e os civis que estão ali naquela área e que são inocentes e vão morrer. Então você tem que ter meios de você estudar aquele público-alvo e convencer eles a irem para o outro caminho preservando vidas. Tem a questão também de você trabalhar até o seu oponente para ele perceber, chegar à conclusão que você é mais forte e ele vai desistir. Porque se ele desistir, eu estou preservando vidas porque não vai ter, vai ter uma redução de óbitos, de feridos e até a motivação da própria sua estrutura, das pessoas que trabalham com você, da sua tropa. Então basicamente as operações psicológicas trabalham nesses públicos-alvos. Entendi. E nesse contexto aí a gente pega essa experiência e vê a importância de você estudar o seu cenário, estudar os públicos-alvos, quem são as pessoas, o que é que motiva, o que é que desmotiva, o que é que está incomodando. Aí vem links com várias áreas. É comunicação, é a questão até da liderança, como o assunto está trazendo, como é que são as coisas. Às vezes a gente vai mais como tipo um assessoramento, não é da nossa área. Pela experiência a gente pode até abrir um espaço para tentar falar ou diretamente com um chefe, com uma pessoa, para sensibilizar sobre essas percepções. Mas essa visão, ela dá uma boa base no ambiente de perdas. Você perceber coisas que podem te ajudar e numa campanha de Endomarket, você, dentro desse estúdio, você diz assim, cara, o que eu posso falar? Qual a linguagem adequada para esse público-alvo? Dentro de tudo isso que você está vivendo, qual a mensagem que eu posso passar que é importante para ele ver que economizar água é importante, fechar uma torneira é importante. A gente tem que ir no detalhe, porque de gota em gota a gente vai fazer um rio. De grão em grão, de formiguinha em formiguinha ali, daqui a pouco a gente tem um prejuízo enorme. É isso aí. Então, essa conscientização de que a pessoa tem que pensar, mesmo que seja no pouquinho que tem ali, para que não exista um desperdício, não exista uma contaminação, até na alimentação. Porque, às vezes, eu bato, às vezes, conversando com o pessoal quando eu falo sobre perdas, principalmente o pessoal do pé de fábrica. Cara, se você não tiver consciência até no que você vai comer e você acha que aquela comida já está paga e você vai jogar, vai despedir, você vai jogar fora, daqui a pouco, o valor do terceirizado ali vai aumentar, porque ele está tomando um prejuízo, você está jogando comida fora. Então, até nessa conscientização, você tem que pensar, às vezes, em uma campanha para você evitar uma perda, porque é despediço. Você sair e desligar uma máquina, você sair e desligar a luz, e se a gente parar para, não só na parte do agro, mas em qualquer outro lugar, será que todo mundo sai da sala e apaga a luz? Alguém vai pagar essa conta, né? Alguém vai pagar. E se você é empregado, esse aumento da conta de luz vai aumentar a despesa da empresa, que em algum momento a empresa pode tomar a decisão de reduzir custos e pode chegar, volta para você, né? É. Fala assim, vamos mandar embora fulano para reduzir custos e aí é um desdobramento, não que seja só energia. Uma coisa bem legal quando a gente fala de perdas é integridade. Isso é básico. É um tema para uma campanha que não pode fugir. O certo é o certo. Não tem negociação. E o certo não é só de você ser honesto. É o certo de você fazer o que é certo. É você ter a consciência que nós vivemos num cenário, nós interagimos e podemos ser até vítimas desse cenário. Você passa e você... Ah, eu vi uma torneira que engano, num pátio. Ah, mas isso aí é da manutenção. Não é nada. Isso aí é o pessoal da limpeza. Aí tá, aquela gota vai escorrendo, faz uma poça enquanto uma área elétrica ali tem um curto-circuito, vira um incêndio e de repente você tá no meio do incêndio. Uma pessoa que você gosta, um amigo. Então você não tem essa consciência de que aquilo ali pode se transformar numa bola de neve. O avião não cai sozinho, né? É uma série de erros. E se as pessoas, mesmo que não tenham envolvimento direto naquela atividade, ela não tiver essa consciência de que ela é responsável pela equipe, ela tem um senso de equipe, ela tem que ter o senso de dono, ela pode estar deixando um ponto em que pode vir um acontecimento, um evento ali que pode trazer consequência pra todo mundo. A pessoa na área de segurança, a pessoa viu uma pessoa estranha, um comportamento estranho, vamos dizer assim, a pessoa teria que estar com o prachá e não estava, a pessoa não estava no setor, mas isso não é comigo. Não, não é com você. É, você tem a ver com isso. porque, sei lá, vai que a pessoa está atrás de resolver uma situação com desafeto. Você pode ser a vítima, uma pessoa que você gosta pode ser a vítima, você é o responsável, né? E na questão de perda, eu vejo assim, muito assim, às vezes a pessoa vê alguma coisa errada e ela fala assim, ah, não vou tomar nenhuma atitude. Eu não tenho nada a ver com isso, é melhor ser omisso. E uma das coisas legais que a gente tem feito um trabalho que eu acho muito importante, e já vem da experiência que deu muito resultado, é importante você trazer um especialista de fora para falar sobre uma situação específica, por exemplo, comportamento seguro, segurança. O cara está no agronegócio, ele tem que saber o que é um roubo de carga, né? O que é um roubo de carga? O que é um desvio? O que é um furto? O que é uma cooptação de pessoas? Porque ele pode estar sendo vítima, mas ele não percebeu isso. Como é que a pessoa faz? É um tema até que eu ponho até um 5x5 que eu fiz com o Colete, que ele me convidou, que fala sobre engenharia social, né? O problema não é o pé de chinelo, isso eu aprendi na inteligência de novelações, né? Um cara do Citibank me falou uma vez, o problema não é o estelionatário pé de chulé, o problema é o cara que nasceu por mal, né? Aquele cara que não pensa em ganhar 100 mil, ele pensa em 1 milhão, 2 milhões, e é o cara extremamente inteligente. O mal, ele não é burro, o mal é inteligente. E hoje em dia, com acesso à internet, com tudo que a gente viu, os caras têm equipe, do mesmo jeito que a gente tá se preparando, a gente tá aqui, deve ter um perdas-cast do crime aí, rolando pra... Será? É, eu não sei. É você que faz o perdas-cast do outro lado? Me contou o maior segredo meu aqui. Poxa vida, agora eu entendi, agora eu entendi algumas coisas, Iara. Mas assim, a gente tem que raciocinar que, hoje não tá pra brincadeira, né? O crime tá se especializando, né? Duvidar, estão financiando cursos pras pessoas se especializarem pra melhorar. Sempre foi assim, né? É, questão de golpes. E essa questão da engenharia social é uma questão muito importante, que tem tudo a ver, né? É com computação. Então, quando você leva uma pessoa e a pessoa se conscientiza, né? Isso também faz parte de um plano de conscientização, né? Às vezes não tá estruturado, né? Seria interessante ele estar estruturado dentro de um plano, mas você conscientizar essas pessoas até pra dizer assim, cara, eu posso ter o misto, eu posso colaborar. Mas quais são as consequências pra sua vida nisso, né? Qual o problema que você vai puxar? Porque a pessoa pensa no ganho rápido, quando você fala em perda, é, ou na omissão de eu não vou me envolver com esse problema e quando a lupa vai pra cima e começa a puxar uma série de coisas, né? que os órgãos policiais fazem, né? É a investigação, o trabalho de inteligência como a gente tá falando, são a quebra de sigilo bancário, de celular, porque faz parte do processo, né? De investigação e bota a lupa, opa, peraí, começa a puxar e aí vai fazendo sentido. É o trabalho da análise de inteligência que eu vou... Isso aqui faz sentido. E vai puxando, vai puxando e de repente a pessoa... E a pessoa que foi omissa vai junto também, então, né? A quem cedeu. Então, dentro da conscientização, até isso é importante você levar essa palavra do especialista, que não é você que tá dizendo, né? É a pessoa dizer, olha, presta atenção, ajuda também, porque você tem que... Como diz minha avó santo, de casa não faz milagre. Muito legal, vou recapitular aqui pra quem tá assistindo e ouvindo essa questão da conscientização dentro desse contexto de operações logísticas, de operações psicológicas na prevenção de perdas. Definir público-alvo, uma linguagem clara, uma linguagem clara que seja da pessoa que tá ouvindo, né? Então, seja pra cada público-alvo, você vai usar uma determinada linguagem. Pro executivo é uma, pro tático é uma, pro operacional é outra. É isso, Ronaldo? Repetição e... Para orquestração, eu gostei muito dessa palavra, orquestração é muito boa. E eu quero debruçar nessa fase, nessa outra fase, identificação. Aí eu tenho uma pergunta pra você. Essa identificação, ela pode ser, tanto, você trouxe o exemplo de trazer alguém como referência, né? E a gente vê muito isso nas campanhas públicas, né? Pega um artista, um cantor, né? um atriz, um ator, alguém público, aonde você ancora, né? No tema, essa pessoa pra trazer autoridade, pra trazer identificação. Tem também a identificação do ambiente dentro desse programa? Sim, é importante, porque a pessoa tá vendo o ambiente de trabalho, tá vendo, ela se identifica com o que ela tá fazendo na atividade, né? Nesse contexto, até do estudo do público-alvo, é importante também, até pra você entender a operação, entender tudo, é você conversar com as pessoas, né? Como é que você vai passar uma mensagem de segurança, de perda de uma pessoa se você não entende como é que ela faz e por que ela faz? Porque às vezes ela tem a justificativa, é feito disso aqui por causa disso, aí você vai entender. pô, mas então isso aqui é um problema do processo, ou um problema que a pessoa não entendeu o processo. Então você vai ajudando ou até outras áreas, assim, ó, dá uma olhada nisso aqui porque talvez seja interessante você rever o processo, ver o que que tá acontecendo. Às vezes não tem maldade da pessoa de fazer aquilo ali, ela se acostuma e tem aquela história, ah, nação, isso sempre foi assim. É. Mas não é, não sempre assim. E você só vai descobrir isso indo lá, no chão de fábrica, na operação, saindo da mesa e indo pra lá, né? E você tem que conversar com a pessoa pra você entender a percepção dela, né? Essa aqui eu acho que é uma questão muito legal, assim, eu até boto no LinkedIn a questão que eu falo da integração de conhecimentos, né? Cara, você não é o dono da verdade, né? Você tem que ouvir as pessoas e você tem que entender qual é a percepção daquilo ali pra você chegar a uma melhor conclusão, né? Você integrar aquilo ali pra dizer, pô, agora eu entendi o que o cara tá vendo assim, né? E até de cima, né? Eu, ao longo da carreira, eu cheguei à conclusão o seguinte, não adianta você até ficar aborrecido com o que o chefe decide, né? Com o chefe decide. Os chefes, eles têm muito mais acesso a informações estratégicas do que você, então, às vezes, a gente fica, às vezes, se remoendo, pô, mas a gente tinha que acontecer desse jeito, tinha que fazer não sei o quê, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Mas quando existe uma decisão, a visão, normalmente, dos chefes é uma visão estratégica, sabe onde ele quer chegar, mas tem coisa que é a necessidade de saber. Você não precisa saber disso. Não é pra você saber. Ele tem outros acessos e não é pra você saber, porque não é da sua área, não é interessante, né? Isso é importante também, você nem saber, né? De algumas coisas. É melhor, a ignorância é uma bênção. É importante isso, você ter essa consciência, né? Tudo que nós fazemos isso é uma atividade de assessoramento. E aí, de novo, né? Público-alvo, linguagem, repetição, orquestração, identificação, que pode ser pessoal, que deve ser pessoal e ou ambiente. Integridade, né? Focar em integridade, toda aquela coisa de ética, moral, etc. Trazer um especialista de fora e eu gosto muito dessa última coisa, dessa última ponto que você trouxe da percepção. Já que a gente está falando de operações psicológicas, com certeza quem está ouvindo ou vendo, lembra daqueles testes, né? Psicológicos, que você tem uma imagem e aí a pergunta, o que você está vendo? Uns veem um, sei lá, um elefante, outros veem uma senhora, não tem uns testes assim? É muito disso, né? Trazendo para um exemplo lúdico, né? Cada um tem uma percepção do mundo e das coisas que estão à sua volta, né, Ronaldo? E você, pessoalmente, hoje em dia, eu acho que tem uma maior clareza das pessoas entenderem, você tem que respeitar a opinião dos outros, né? Sim. As escolhas das pessoas, né? E para você fazer o trabalho de segurança, de perdas, que é uma área muito sensível, você tem que ter muita sensibilidade de você circular nos ambientes, você conversar com as pessoas, você ter jogo de cintura, não é a sua verdade, não é a imposição, eu sou muito para esse lado, há necessidade, às vezes, de impor algumas coisas porque o certo é o certo, mas você tem que saber o como fazer isso, né? Você não pode, eu sei, às vezes, não tenho conhecimento profundo da área técnica de saber assim, por que está acontecendo desse jeito? E dá para mudar agora? Não, às vezes não dá, é uma coisa assim que, infelizmente, não é prioridade ou não é o caso agora de fazer isso, mas que você esteja atento que é importante de assessorar e dizer, ó, o ponto de interesse, né? Isso aqui, acho que é uma coisa importante da gente fazer. Não tenho dúvida. E eu gostei do senso de dor, eu falo muito de senso de dono e você trouxe senso de dono e aí eu volto com uma pergunta para você. Como num programa de conscientização levar para, seja qualquer nível, né? Porque tem caras na cadeira executiva que não tem senso de dono. Então, senso de dono não quer dizer que é algo de quem está num nível mais baixo na hierarquia organizacional. Como dentro de um programa de conscientização levar, fazer essa influência, usar essa propaganda para que as pessoas tenham esse senso de dono dentro de qualquer que seja o negócio, Ronaldo? É... Eu falei do início do óbvio, né? E uma coisa assim que eu acho bem interessante, porque serve, a gente leva uma linguagem mais simples porque a maioria das pessoas que trabalham com a gente estão na parte operacional. Você tem que levar uma linguagem que todo mundo consegue entender, inclusive as pessoas que estão em cargos mais altos. mas uma coisa que eu procuro sempre já fazer e hoje sempre procuro fazer quando eu tenho oportunidade de falar com as pessoas, principalmente em grupos, é a questão de você entender que existe uma correlação entre a sua vida profissional e pessoal. Ótimo. Tudo que você aprende na área de segurança, você tem que ter consciência, eu sempre bati com as minhas equipes, tive muitas, mas assim, cara, você está aprendendo, a gente está aprendendo essa questão de segurança aqui, relacionada a isso aqui. Mas vamos aproveitar e vamos te ajudar na sua vida pessoal. O que é isso aqui que aplica na tua vida pessoal? Você tem que entender isso. Isso abre a comunicação para a pessoa absorver melhor aquela mensagem do que tem que ser feito, o certo. Porque ela começa a identificar, cara, a questão do senso do ano é a seguinte, cara, isso não é meio da empresa? Pô, mas a empresa, como você falou, assim, se você não contribuir, ninguém contribuir e ter um incêndio ou tiver uma contaminação e fecha a fábrica, quem vai perder o emprego? Será que você não poderia ter ajudado? Cara, olha lá, tem material em contato com o solo, derramou um negócio, vamos limpar, vamos fazer isso. Se você não tiver esse sentimento de você participar e você participa como um todo e você é importante naquilo ali, porque todos somos importantes, né? Um time de futebol dificilmente vai ganhar com 10 jogadores, né? Dependendo do time. Dependendo. Mas assim, um time de vôlei, todos são importantes, cada um. Se tiver alguém mais ou menos ali, começa a comprometer o resultado. Sim. Todo mundo tem sua importância, não importa se é a pessoa da limpeza, não importa se é a pessoa que está na operação, não importa se está na liderança, todos têm importância e todo mundo tem que ter a conscientização, inclusive, nesses programas, nos debates, inclusive, com a liderança da importância deles como influenciadores, né? Entendi. A pessoa pode até não ter o dom de falar, mas ela tem o acesso e a possibilidade de identificar pessoas que conseguem passar melhor aquela mensagem da forma que ele quer para que as pessoas consigam entender e ele conseguir ampliar aquilo dali, né? Isso acho que é uma coisa bem importante de se fazer na questão da conscientização. E o influenciador influencia por várias formas, né? Sinestesicamente, verbalmente, é a tal da liderança pelo exemplo, né? Mas a gente traz isso, né? Por exemplo, vamos fazer sempre o link para a vida pessoal, né? Para dentro de casa. O seu filho ou filha acaba repetindo ações, atitudes que os pais têm, né? Então, se um líder, né? O Ronaldo fez uma baita campanha de conscientização de perda de energia elétrica, né? Aí vem o cara do corporativo que fica lá no escritório, pousa numa operação, vai num banheiro e não apaga a luz na hora que ele sai. E um monte de gente vendo ele fazer aquilo, né? Ele é um ofensor do programa de conscientização, né? Porque ele tem influência, né? Exatamente. Nisso. Porque, na prática, o cara vai falar, se nem o diretor apaga a luz, por que eu tenho que apagar? Pode ser que não seja nessa linha, mas inconscientemente ele pensa assim, né, Ronaldo? E é uma forma de você também até estar preparado para uma situação dessa, porque, querendo ou não, quem está lá na operação, quem está lá na guarita, quem está lá na vigilância, a gente sempre escuta, né? Pô, mas o Lano não faz isso. Eu disse, calma, não é bem assim, você tem que ter, você tem grande influência em exatamente isso aí, é uma questão de construção de uma conscientização do que tem que se fazer de certo. E você faz parte disso, nesse processo de concentração, porque eu sempre falo até para as equipes, né, eu não estou com a segurança física, né, mas eu sempre procuro falar para a pessoa, né, que tem a ver com essa questão da vida pessoal e profissional. Quando você deixa de fazer alguma coisa, você está puxando um risco para o seu futuro, para o que pode acontecer. Você não controlou a entrada de uma pessoa. Ah, e se essa pessoa que entrou, fizer alguma coisa, e você, quem foi a pessoa que não registrou? Quem foi a pessoa que fez? Você contribuiu para aquilo. Sim. E aí, foge até do nível empresa, é lá fora, você vai se explicar com a justiça. E você foi um dos pivôs, né, e em determinadas situações, até quando eu trabalhava com os casos mais complicados, a gente procurava quando dizia assim, cara, mas olha só, quando está no lugar de um juiz, um delegado, o cara pode chegar à conclusão e dizer assim, cara, até onde você facilitou você foi omisso? Você tem alguma coisa a ver com isso? É isso aí. E aí, como é que você vai explicar hoje? A justiça no Brasil, ela não anda tão rápido não, né? Você vai envelhecer, às vezes não tem nada a ver com aquilo ali, e você vai estar preocupado, e quando é uma questão financeira, você vai ficar preocupado com o impacto, mas imagina você carregar uma situação em que você, uma pessoa se machucou, né? Teve uma coisa mais grave que você poderia ter evitado, né? E só voltando àquele ponto da questão da vida profissional e pessoal, é uma coisa muito importante, né, que eu fazia na parte de segurança, e hoje eu procuro fazer na parte de perda, que é o óbvio. O óbvio. Se você passou, você, por exemplo, você pegaria um carro seu e deixaria aberto um documento dentro, um chave dentro, com uma garrafa de água para pegar fogo dentro do carro, porque vai virar uma lente, você vai fazer isso com o seu carro e vai deixar no meio ali abandonado sem conferir? Não, você não vai fazer isso. Agora, por que da empresa você vai fazer isso? Por que você vai deixar um carro sujo, sem manutenção, com pneu baixo, sem bateria? Você vai ter que fazer isso. então essa consciência que não é da pessoa só responsável, é de todo mundo que passa e vê aquilo ali e não faz nada. É isso aí. Essa questão da conscientização é importante, porque você tem que ter esse senso do dono, né? Oh, peraí, quanto mais a empresa lucrar, melhor para a gente, porque ela vai investir num restaurante melhor, numa alimentação, numa manutenção, numa limpeza, em novos empregos, numa ampliação, num aumento de salário. Então a pessoa tem que pensar grande, mas se você não explicar isso no óbvio, num passo a passo, desses benefícios que existem, a pessoa está colaborando, né? Isso vem também num processo de planejamento, numa parte de conscientização. Se você não explicar para a pessoa, ela não vai saber ou ela vai esquecer. Vai esquecer. E por isso que eu falo da repetição e orquestração. Repete a mensagem por meios diferentes para a pessoa ir e aos pouquinhos você vai, água mole em pé da dor, tanto bate até que fura, né? Você vai e a pessoa uma hora vai se tocar, né? E esses exemplos de que você, aquilo ali, você pode aplicar na sua vida pessoal, né? Eu tenho um exemplo da geladeira que eu falo, né? Para o pessoal. Você vai comprar uma geladeira, você vai na primeira loja da esquina e comprar do jeito que tiver qualquer preço, você não vai fazer isso. Na sua vida você não faz isso. Por que na empresa você vai fazer isso? Por que você vai buscar o melhor preço? Entendeu? Por que não? Porque você não faz isso para você. Ah, não, mas por que não é meu? Tá, não é meu, mas a empresa está gastando mais e isso poderia gerar um benefício para você, uma melhoria, alguma coisa. Você tem que pensar nisso porque você está contribuindo para a equipe, para o time, você está jogando para o time. Se você não é para jogar para o time, você não precisa nem estar usando a camisa, né? Vai embora. Perfeito. Nossa, que aula. É isso mesmo. O que você falou é a base fundamental de um programa de prevenção de perdas. É conscientizar, né? Porque se a gente não estivesse falando de conscientização em prevenção de perdas, a gente estava falando de reação, né? A área tinha que mudar, inclusive, a filosofia, o nome da estratégia. Então, se a gente está falando de prevenção de perdas, conscientizar é um ato de prevenção, uma estratégia, né? Nenhum ato, uma estratégia. E essa questão do óbvio é muito interessante, né? Porque você realmente tem que ir orquestrando e batendo e falando e repetindo exaustivamente, né, Ronaldo? Dentro dessas operações psicológicas que você fez, que a gente já desvendou, você tirou um pouquinho, não contou tudo, né? Mas tirou um pouquinho aí da venda desse mistério. Qual foi o exemplo, Casey, que você mais se gosta de usar, né? Como assim, cara, deu certo quando eu fiz isso, usando toda essa metodologia que você trouxe aqui, né? Como que foi? Qual foi o resultado e como você conseguiu medir se deu certo um programa de conscientização? Acho que a pergunta ao final é essa. Como que dentro desse seu case, né, prático que você fez, como que você conseguiu medir se deu certo? Porque em algum momento parece que a conscientização ela é meio intangível, né? Mas não é. E aí o pessoal vai ouvir você dizer como medir isso. eu, ao longo da vida, é a questão da percepção. Você pode utilizar uma pesquisa. Isso é importante. Você pesquisa, porque pesquisa de opinião ela é importante desde que seja aplicada corretamente, né? Tá. Nem sempre a pessoa está disponível para fazer pesquisa. Então, é essa questão. Mas assim, eu acho que o retorno mais, assim, bacana de você ter é quando as pessoas começam a te procurar. Então, quando você está no ambiente, isso eu vejo desde a época da segurança, quando você começa, você anda, está andando e a pessoa vem falar cara, eu vi tal coisa. Isso é bom, né? Rosau, aquele que eu li no teu livro, eu apliquei na minha empresa e deu certo. Que legal. Cara, eu, eu, você falou aquele negócio lá de conscientização, eu já comecei a ver ou perceber coisas de, situações de risco, situações, não só na minha vida pessoal, profissional também. Eu já contribuí para isso. Você vê as pessoas às vezes, às vezes até para demonstrar que ela está alinhada com o que você está falando e você vê ela tomando algumas atitudes para ver que, ó, eu estou fazendo o correto. E você vê, observando até de fora ali, que as coisas vão mudando na questão de que as pessoas estão mudando o seu comportamento, né? É uma das coisas que nas operações psicológicas a gente estudava bastante, né? No Brasil, que isso eram quatro meses quando eu fiz. da Colômbia também são quatro meses. Quatro meses. São quatro meses. Então, esse aqui é o bacano do brinde que é um presente que eu sou muito grato, né? Da experiência que eu tive dentro do Exército. É porque os cursos que são feitos, você realmente, você para para fazer. Você treina, você executa, você planeja. Então, você tem a chance de você vivenciar tudo aquilo ali para que você consiga aplicar na sua vida profissional. E nessa situação, você aprende desde o início. Então, quando eu falo de operação psicológica, não é igual um colega meu que ele ficava danado da vida, né? Porque às vezes a gente viajava e o cara falava assim, olha, li o livro sobre propaganda, eu vou ajudar vocês a fazer os produtos, não sei o quê. Eu ficava olhando para a cara dele assim, na hora de participar, se der certo, fui eu. Se der errado, foi você, né? Então, isso aí é complicado, mas a pessoa tem que entender que tudo é planejamento. Então, você entender o cenário, você estudar, você, como se deve ser, até para um projeto de negócio. e você, existe todo um passo a passo de como é que você faz o planejamento. Hoje em dia, eu sinceramente acho difícil você, nessa correria do mundo corporativo, você ter chance de você parar para você fazer um planejamento como eu fazia com a operação do complexo da Alemão. É muito diferente. Você tem que ter, raciocinar com o emprego de tropa, de mensagem, essa questão de como é que você vai passar as mensagens, né? teste e avaliação, você tem que fazer o pré-teste para ver e aí, vai dar certo, não vai dar certo? E na área, como é que é? Então, isso hoje em dia é muito difícil fazer. A base, é uma boa base de experiência você tentar fazer o básico, o óbvio, para tentar mobilizar as pessoas. Mas o planejamento é um planejamento complexo, e você tem que entender a lógica do negócio. Então, você tem que ter as temáticas, você tem que saber quais são os objetivos e por que você está direcionando aquilo ali. Você quer persuadir, você quer motivar a pessoa a fazer o quê? Ou desmotivar a quê? Então, isso, eu vou usar o quê? Quais são os temas que eu vou usar para aquilo? Tudo isso é uma reunião de criação enorme, né? Quais são os temas que eu vou bater naquilo ali? Qual é a linha de persuasão? Então, isso dá um trabalho tão grande. O que é uma linha de persuasão é o seguinte, é você tentar através dos temas, dos assuntos que você está colocando, convencer a pessoa numa lógica de que ela tem que fazer tal coisa. Eu batia muito, eu sou o chato da ida, você quer a ida para onde você quer, que é a técnica de propaganda, atenção, interesse, desejo e ação. E você pode usar isso em muitas coisas, até na montagem de uma palestra. Você quer convencer a pessoa, por exemplo, a comprar um determinado produto, você quer convencer as pessoas a reduzirem o número de escudos no trânsito porque as pessoas estão morrendo no trânsito. então esse planejamento é importantíssimo, você saber onde você quer chegar e como você vai conduzir a percepção das pessoas para aquele objetivo. Então esse era o trabalho que eu fiz aí durante quase oito anos, de planejar, entender e testar, porque não existe a segurança que você vai acertar, muitas vezes você vai errar, mas você vai aprendendo ao longo do caminho. Então essa, a consciência de que é importante fazer esse passo a passo na construção de onde você quer chegar, seja um cartaz, seja uma imagem, seja um vídeo, você entender onde você quer chegar é importantíssimo, até no caso da palestra, uma apresentação que você quer fazer. Vocês anotaram aí, vou pedir para ele repetir, Aida, atenção, interesse, desejo e ação. Desejo e ação. Pega, anota, anota e vai procurar. É. Donaldo, você acredita que a gente está falando, 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 falando e passou o tempo. Caramba, nem rir de passar aqui. Quando a conversa é boa, o Fernandescast passa, que esse vai ser um dos podcasts que as pessoas vão ouvir e vão falar, nossa, já passou, já acabou, já está no fim e chegamos no final. Mas, cara, com muito conteúdo e eu quero fechar esse teu conteúdo, gostaria que você fechasse esse teu conteúdo trazendo para o nosso público alvo, para o nosso público. Qual foi o aprendizado, cara, dentro de todo esse tempo da tua carreira, da tua vida, que você compila, que você pode compilar aqui e trazer para as pessoas que estão escutando e assistindo a gente para que elas possam aplicar na vida delas também e de alguma forma, como a Nancy, nossa última convidada, falou, não existe bala de prata, concordo, mais você consegue ir aprendendo com vários exemplos, com aprendizados alheios. Qual é o teu? Cara, a vida me ensinou uma coisa que eu já falei várias vezes, uma coisa que a pessoa tem consciência é que o que fica é amizade. Então, você tem que tratar todas as pessoas com respeito, você tem que saber ouvir as pessoas e não só nos assuntos de perda, de segurança. Uma coisa importante, às vezes, a gente tem a percepção de, pô, eu não gosto daquele cara, eu não vou com a cara dele, pô, eu gosto de ser alguma coisa, e às vezes, você perdeu uma chance tão grande, né? Um colega, e eu estou falando porque é um dos erros que eu cometi na vida, um colega assim, que olhasse, mas esse cara tem uma cara fechada, acho que ele não gosta de mim, e eu acabei fazendo, inclusive o curso de operações com ele. Olha. Cara, é um cara sensacional, amigo, pesado, porque, assim, as pessoas, elas têm o direito de se aborrecer, as pessoas têm o seu dia de alegria, de soltar piada, a pessoa tem o dia de aborrecimento, e são questões particulares. Você não deve se impressionar com isso, e eu volto àquela história lá do início, da não inferir. Por que a pessoa está assim? Por que a pessoa agiu assim? A pessoa tem o direito de ter, você tem que ter o respeito pela pessoa. Mesmo as pessoas que fazem as coisas erradas, você tem que ter respeito, porque todo mundo merece respeito. E, no final das contas, ali, é aquela questão de você procurar entender. Então, quando você vai em uma unidade, você não vai para criticar, você não vai para pontar o dedo se você está errado, você vai para entender o porquê que aquilo ali está errado, e tentar entender até a dificuldade da pessoa em tentar, às vezes, mudar aquilo ali, em tentar perceber aquilo ali. Então, acho que uma das coisas fundamentais na vida é você ter respeito pelas pessoas, e a consciência de que você está vivendo para você integrar conhecimento. Um curso, eu falei curso de 4 meses, não sei o quê, tem gente que passa por 4 meses, 5 meses, 1 ano, não serviu para nada. O curso não determina o que a pessoa vai ser. A mentalidade de ela estar fazendo o curso, de ler o seu livro, de saber, como é, eu vou aplicar isso aqui aonde? Isso serve para quê? Como é que eu posso aplicar na minha vida pessoal e profissional? Acho que isso aí é a grande sacada. de você pegar tudo que você aprende, de você integrar para você transformar em uma coisa nova, talvez inédita, para que aquilo ali tenha um benefício para todo mundo, para você também, mas para as pessoas. Então, essa questão de integrar esses conhecimentos, de você ter respeito pelas pessoas, você saber ouvir. Saber ouvir, para mim, acho que é fundamental, acho que é a grande lição que eu aprendi. E, particularmente, um chefe dizia, você tem que entender que existem pessoas com várias... objetivos, com percepções e até questões até da faixa etária. Tem pessoa que é mais difícil você, pela cultura, você mudar. Então, você tem que ter essa paciência de entender até onde você pode ir, quais são os seus limites. Essa consciência de você saber, cara, eu vou até aqui, eu não posso me consumir, eu sou apenas um assessor e no final, eu sou apenas um amigo. Legal. E é isso, de tudo isso, fica amizade, né? Fica amizade, que isso aí, se a gente cultivar, é eternamente, né? Eu tenho a grata sorte de ter o Ronaldo como amigo através de um amigo, né? O Ronaldo se tornou um amigo através de um amigo que a gente tem que falar aqui, Zé Roberto Dias, que nos conectou, né? E desde então nos falamos com frequência e nos tornamos amigos ao longo desses últimos tempos. Zé Roberto é um cara sensacional, muita admiração pela história dele como pessoa, como profissional, né? Pô, tem história ali, né? E é um cara assim muito dado, muito amigo, né? Ele quer ajudar as pessoas, é uma pessoa muito bacana, tem muita consideração com o Zé Roberto, até porque na hora de eu estar vivendo dificuldades, que eu precisava de alguém de referência e eu li o livro e vi, te acompanhava, aí eu falei, Zé Roberto, me ajuda aí, porque no Pé das Caste o Zal falou que a gente tem que se unir e trocar ideia e faz essa ponte que é preciso trocar ideia com ele para me ajudar até no trabalho, né? Então, sou muito grato a você da atenção que você deu desde o início ali como profissional, né? E os ensinamentos de tudo, né? Acho que muito bacana isso aí, você está de parabéns por todo o legado que você está construindo, né? Valeu. E a quantidade de admiradores que você tem que com certeza é por um motivo, né? que você é um cara assim diferenciado. Então, eu fico muito feliz desse seu convite e de ter dado tudo certo alinhado os astros aí e essa coincidência de eu estar aqui. Isso aí. Zé, beijo para você, Zé Roberto Dias. E assim, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu agradeço, cara. Foi absurdo o conteúdo de inteligência, operações psicológicas, campanha de conscientização. É aquilo. Façam que nem ele. Que assiste, assiste de novo, faz anotação, porque tem muito conteúdo aqui. E preste atenção no óbvio na hora da perda. O óbvio está na tua cara lá. Preste atenção no óbvio. E assim a gente termina mais um PerdasCast, episódio 31. Curte, compartilha, deixa seu like, segue esse cara no LinkedIn, segue a gente nas redes sociais. Vamos transformar esse mercado. Afinal, é o PerdasCast. Prenação de perdas, gestão de riscos, desenvolvimento, não necessariamente nessa mesma ordem, aqui para você. A gente se vê no próximo episódio. Aquele abraço. Aquele abraço.